Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, gente, o paciente que tem câncer e está em tratamento, pode tomar a vacina contra o Covid ou precisa passar pelo seu médico antes? O que fazer? Quem responde pra você e pra todas as pessoas que estão nessa situação é o doutor Eduardo Coraza. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Então, temos que levar em consideração que a Covid, ela é uma doença que está provocando muitas mortes no país. Agora, em maio, mais de 400 mil pessoas morreram. E o paciente com câncer, se ele pegar Covid, ele tem risco de ter complicações graves e poder evoluir pra óbito. Por isso que ele está no grupo de risco. E eles devem tomar vacina de acordo com a prioridade da região. Os pacientes com câncer que não estão fazendo tratamento ou que estão fazendo hormonioterapia, eles podem tomar ambas as vacinas, as vacinas pra Covid, que não tem problema nenhum. Os pacientes que estão em tratamento quimioterápico e imunoterapia, eles devem ter uma orientação médica da época melhor pra eles fazerem essas vacinas. Por quê? Porque a quimioterapia diminui um pouco a imunidade do paciente. Então, muito importante que os pacientes devem tomar a vacina para não ter problema com o coronavírus. Muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.